A estética barbicó chegou com força total, mas como usar essa tendência no dia a dia? Vem comigo! Experimente combinar o rosa com o azul. Se o rosa for de tom mais claro, combine com o azul mais suave também. É uma composição clássica que traz contraste e leveza. O rosa casa perfeitamente com o lilás. São cores que estão próximas no círculo cromático. Quando juntas, causam a impressão de um look monocromático suave. E que tal experimentarmos tons diferentes de rosa? Você pode também agregar acessórios dourados ao look, que vão trazer um pouco mais de peso, sofisticação e maturidade ao visual todo rosa. O vermelho e o rosa juntos sempre vão trazer uma pegada alegre, romântica e fashionista. São cores análogas, o que significa que tem tonalidades parecidas. Dicas práticas para facilitar no seu dia a dia. Beijos!